A nossa equipe veio ao bairro Shopping Park, aqui na rua José Geraldo Machado. A perícia tá aqui e o pessoal da Polícia Militar acompanhar o caso desse casal que teria, segundo as informações, ateado fogo um no outro. Foi naquela casa ali embaixo. Vamos dar uma chegadinha até lá. Com a permissão do proprietário, a gente entrou na casa. Nós não vamos mostrar o pessoal que tá aqui na casa, que não tem nada a ver. O perito tá fazendo o trabalho dele, ele tem o vasilhame com álcool. A gente vai conversar com o pai de uma das vítimas, que no caso é o Jefferson. O que que aconteceu? Quantos anos o Jefferson tem? 18. O que que aconteceu? Eles são marido e mulher? É marido e mulher. Eles estavam na bebedeira e desentenderam, acho que, numa briga, né? Aí um jogou álcool no outro e botaram fogo. O senhor já viu o Jefferson? Não, não. Sabe o estado que ele tá? Minha esposa foi lá e disse, tá? É grave o estado. Ele é grave? Ele queimou muito o corpo? Ele queimou a face aqui e desceu aqui, o corpo inteiro, né? Ele disse o corpo inteiro dele. E a Conceição? A mesma coisa também. Eu vi ela lá no AI, né? A face também tudo, queimado. Ela continua então no AI? Não, ela já foi pra UF também. Já foi pra UF também, os dois foram pra lá. Pois é, uma brincadeira de mau gosto, uma discussão boba, hein? É, por causa da bebida, né? Por causa da bebida, né? E esses dias, aí pra trás, eles tinham até separado, voltado de novo pra acontecer um negócio desse. Se não tivesse voltado, não ia acontecer isso. Tem filhos? Ela tem, dois filhos, um de 10 e um de 8. A discussão começou na cozinha, você vê, tem resto de cabelo aqui, que é da Maria Conceição. Desesperado, eles chegaram a correr pro banheiro, enfiar debaixo do chuveiro. Mas já era tarde. Familiares nos informaram que o casal fez uso de bebida alcoólica aí desde a data do dia anterior, o dia todo, bem como a noite, e nessa manhã, ou... E esses dias, aí pra trás, eles tinham até separado, voltado de novo pra acontecer um negócio desse. Se não tivesse voltado, não ia acontecer isso. E ficaram xingando se teriam coragem de colocar fogo, e um deles teria arriscado um isqueiro que veio a pegar fogo no corpo dos dois. Nesse caso, entra como lesão corporal, tentativa de homicídio? A lesão corporal, a questão da tentativa de homicídio, nós ainda não tivemos contato com as vítimas, vamos tentar conversar com eles, ver o que foi o fato que aconteceu, e posteriormente tá definindo aí essa questão da natureza.